Bem, iniciando aqui, meu nome é Cid Fintel, eu trabalho no Tec, Núcleo de Tecnologia Educacional da Secretaria de Educação, tá? E é uma honra estar aqui agora com vocês mais uma vez. Essa é a nossa equipe, tá? É o primeiro é a Wilson, o segundo sou eu, tem a Gabriela, Janaína, que é a nossa coordenadora, professora da rede também, e tem João Mota, que também trabalha conosco já desde 2016, trabalhando com esse trabalho, né, de fazer a relação de tecnologia e educação. E com a pandemia, né, cada vez mais, isso ficou muito evidente, foi muito, muito, muito forte, né? A pandemia obrigou as escolas, né, o meio educacional a se inserir nesse contexto de educação e tecnologia. Então, conhecendo o Chromebook, né? O que é o Chromebook? Bem, você já deve ter ouvido falar, em algum tempo, uma coisa chamada Netbook, né? O que é o Netbook? Na verdade, era um notebookzinho, é um notebookzinho, é um notebookzinho, um poder de processamento mais fraco, que ele tinha muito o objetivo de acessar a internet, só e somente, fazer isso, acessar a internet. Só que ele não deu certo, ele não deu certo porque ele não estava lento. Até mesmo para esse trabalho de somente acessar a internet, ele era lento. Eu via as pessoas reclamando, né, ou até para você navegar, para você sair de uma página para outra, aquela lente não terminava incomodando. Mas por que isso deu errado? Ele tinha tudo para dar certo, né? Bem, o principal motivo é que ele tinha um sistema operacional pesado, ele tinha um Windows. E o Windows, então, foi feito para isso. O primeiro objetivo do Windows é ser instalado um equipamento, digamos assim, um baixo poder de processamento para você acessar a internet. Então, ele terminou ficando o Netbook, terminou ficando o link e isso terminou causando uma certa decepção. Eu comprei um equipamento para acessar a internet e, infelizmente, não isso eu consigo. Então, a Google voltou, fez uma redesenho, né, esse conceito de Netbook e rebatizou para Chromebook. Por que Chromebook? Porque você tem um sistema operacional, que é o Chrome OS, que ele é baseado em Linux. Então, na verdade, você tem um Linux no seu Chromebook, onde você tem interface gráfica. E a interface gráfica do seu Chromebook é o tão conhecido navegador Google Chrome. Então, quando você estiver no Chromebook, é como se você tivesse a sensação de navegar na internet em tela cheia. Você não vê mais aquele desenho de Linux, né? Você vê somente o browser e o navegador. E isso fez uma grande diferença. A gente vai ver agora. Então, quais são as vantagens, né, de usar o Chromebook? Primeiro, ele ilumina vírus. Você não vai ter esse problema de vírus. Não tem antivírus instalado no Chromebook. Por que não tem? Como eu falei aqui no início, ele tem o Linux, né? Então, o Linux é um sistema operacional robusto, é um sistema operacional seguro. Você vai perceber que algumas coisas que você fizer no Chromebook, você vai precisar autorizar. Digamos, algumas pessoas, né, nas formações presenciais. Ou seja, eu consigo conectar o adaptador para projetar o Chromebook na TV, né? Nas Smart TVs e a imagem não aparece. Aparece uma tela com o background do Chromebook, mas a apresentação não rola. Você tem que autorizar, né? É a filosofia do Windows com a questão de segurança. No Windows, no Windows, você já espera e ele automaticamente já começa a projetar. Então, isso não acontece no Chromebook. Não só isso, como outras coisas que a gente vai ver mais adiante. Ele tem uma grande resistência à queda, né? Por quê? Porque ele foi feito pra isso, ele foi voltado pra estudante, ele foi voltado pra sala de aula. Então, prevendo esse tipo de ambiente, ou seja, um ambiente com criança, um ambiente de controle, um ambiente dinâmico, né? Acontece sempre um combo, acontece sempre uma queda, até acontecido, por incrível que pareça, nas nossas formações. E até agora, nenhum, apesar de existirem algumas quebras, né, mas nenhum deles foram verificados. Isso é uma questão até de nossa experiência própria, de algumas pessoas que transenciaram esse tipo de problema. Eu contigo que ele é rápido, ele liga em menos de dez segundos. Por quê? Porque ele não tem um HD. O rádio, chamado rádio disque, né? O HD eterno, ele é um dispositivo mecânico, onde você tem um motor, né? Tem um motor dentro do HD, tem aqueles pratos magnéticos, onde eles podem, e as cabeças magnéticos fazem a leitura, uma leitura superficial, uma leitura magnética, e não toca no disco, né? Essa leitura magnética, nos dados das informações que já estão gravadas. Só que tem um problema, isso é muito frágil. Então, se você bater com uma determinada função, com um computador privilhado, você pode verificar ele. Se aquela agulha que toca na superfície, né, que não chega nesse tipo, eu não falo, mas ele tem uma superfície, né, que fica na superfície, se ele tocar e apanhar, acabou. Você tem que tocar um HD, tá? Então, ele não tem HD, ele tem SSD, que é como se fosse uma memória. Imagine um um pendrive, né, um pendrive de inteligência, que é a capacidade desses equipamentos. Então, ele pegou esse pendrive e colocou ele como um HD. Então, na verdade, você tem um equipamento, né, e ele não tem mais o HD, ele não tem mais aquela, digamos assim, aquele elo frágil na corrente, que é nem um computador, mas é de vários dispositivos conectados e montados, né? E nessa corrente, o elo mais baixo era justamente o HD. Então, tirou o seu HD e você colocou uma memória chamada SSD, ok? E outra, ela não é ligada a cabo, ela já é ligada diretamente na porta-mãe. Você tem que ter mais nenhum intermediário, né? Se você tem um desktop, você vai ver lá um HD, onde ele tem cabo, conectado o HD e conectado a porta-mãe. Isso aí já, isso aí já causa uma certa lentidão, tá? Então, ele é ligado em 10 segundos, né, e funciona sem internet, se você precisar trabalhar com ele, né, em algum lugar que não tem internet, em alguma sala de aula que não tem internet, ou se o professor da zona rural quer trabalhar em algum distrito, né, em alguma escola, que infelizmente não vê a internet muito boa, ele pode fazer a programação das aulas dele, né, tem aquela configuração que você tem ali no Google Drive, e aí ele pode, ele sincroniza, né, a, aquela apresentação e o trabalho dele, e quando ele chegar no ambiente sem internet, ele vai acessar novamente. Quando ele voltar pra um ambiente com a internet, automaticamente todos esses dados são sincronizados. A bateria com a duração de aproximadamente 10 horas é uma grande vantagem do Google Drive também. Por quê? Porque, primeiro, aquele conceito de sala de informática, né, você chegar na sala de aula, levar seus alunos pra sala de informática. Esse conceito não existe mais, né, não existe mais a sala de informática, aquela sala fechada lá com a turma, com um monte de computador, ele acaba um capítulo controlado, não existe mais isso. Então, você, o professor, ao chegar na escola, né, ele marca aí a agenda prévia, ele utiliza, e naquele dia ele vai disponibilizar os Chromebooks, se for o caso, ele pode trabalhar o dia inteiro, porque a bateria realmente dele dura sem problema nenhum, né. Ele é fácil de transportar, é outra grande vantagem que o Chromebook apresenta, e isso é interessante, né, você vai, de novo, você pode montar equipes de forma dinâmica, de forma rápida, né, cada um trabalhando no seu Chromebook ou em dupla, né, de uma forma bastante prática. E, por último, a total compatibilidade com as ferramentas Google, uma vez que ele foi projetado pela Google. Então, você tem um leque, né, um leque de programas, como o Edge de Cristo, que é o Google Docs, você tem o Planilhas, que é o Excel da Google, você tem o Google Apresentação, que é o PowerPoint, e outros aplicativos também, tá. O curso do Chromebook. O navegador, eu falei que a interface gráfica dele é o próprio navegador, né, ou seja, você vai ter a sensação de estar navegando na internet com qualquer outro computador, seja ele um Macintosh, um Macbook ou um Windows, você não vai, você não vai, você não vai perceber, sentir essa diferença, você não vai, você olha pro teclado e perceba que ele é um pouco diferente, tá. Bem, você tem aqui um probleminha que alguns profissionais, até com uma falta de atenção, seguindo usando a conta do aluno sem ler com as instruções. A primeira vez que você liga e você abre o Chromebook, ele vai estar sempre em uma conta disponível, chamada conta do aluno. Essa conta é uma conta temporária. Você lembra do tempo da... Você ia no aluno, se você precisasse acessar alguma coisa importante, confidencial, pessoal, sempre aconselhava você a trabalhar numa aba anônima. Você clicava lá no Ctrl, 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 Shift, N, né, você clicava ali naqueles pontos contínuos, aba anônima. O que é a aba anônima? A aba anônima é uma área de segurança. Você acessava ali, você queria acessar a banca, o e-mail, digitar sua senha, o tal do lado. Mas, quando você terminasse de trabalhar, você clicasse no xizinho, fechasse aquela... Em browser, fechasse aquela aba, todas as informações armazenadas eram automaticamente deletadas. Além dela ser criptografadas, elas eram totalmente deletadas. Ou seja, era uma camada de segurança que você tinha para você acessar um computador externo, um valor alto ou qualquer coisa do tipo. Tá? Então, é a mesma coisa. Então, quando você clica, você entra na conta do aluno e ele avisa. Ele dá um aviso teclado lá. As informações, né, ao sair dessa conta, todas as informações serão deletadas, baixadas ou configuradas. Quando você digita seu celular e sua senha e uma conta de aluno, quando você sai, automaticamente é apagado. Quando você está trabalhando com a sua conta de professor, né, você clicou lá, você clicou nos e-mails, aí pega o usuário, sempre você entra com o seu e-mail institucional no meio, com a sua senha autentica e você entra. E, se você baixar, se você acessar, quando você sai, apaga. Ah, Cid, então, eu posso entrar com a conta do professor? Pode, sim. Embaixo tem acessar outro usuário, acessar com outro usuário. Você clicando ali, ele te dá a oportunidade de você entrar com o seu e-mail institucional e sua senha. Pode ser o e-mail institucional ou o meio do Google também, tá? O ideal é que seja o e-mail institucional para você poder fazer uso de algumas facilidades e a parceria do Google com a Cid, né, que traz ao professor. E um deles é o Google Drive de forma ilimitada. Conectando o ponto de proteção contra o pessoal, já falando. Vamos falar aqui de teclados e botões de atalhos, que é muito importante. Eu vou abrir aqui um slide. Eu volto já já. Bem, quando você acessa um Chromebook, um papel do Chromebook, ele tem algumas teclas que são únicas do Chromebook, tá? Foram desenvolvidos. Aqui nesse curso. Então, essa primeira tecla aqui é a tecla de avançar e voltar, tá? Se você estiver navegando na internet, você, ela funciona como teclada. No final do vídeo, ela funciona como esse teclado aqui, ó. Ou seja, aqui você avança e aqui você retrocede. Avança, retrocede. Aqui, essa tecla aqui é o refresh, que na tecla Windows, o teclado Windows, né? O teclado EFC, você apertando EFC, que você atualiza. Essa tecla daqui, que é um quadradinho que você tira no canto, né? Ela vai dar full screen. Ela coloca sua tela. As suas janelas que você está trabalhando no browser full screen, né? Totalmente. Essa janela daqui é de programas abertos. Onde você clica nela. Eu vou conectar já no Chromebook. A gente vê isso mais na prática. E aqui é o microbrilho, diminuir e brilho. Aqui ele muda. O som que estiver na hora tocando alguma música. Você aperta aqui, vai ficar mudado, vai desligado. Aqui você diminui, aqui você aumenta. E aqui você liga e desliga o equipamento. Essa tecla aqui é a Techspace, né? Como nós tapamos no Windows, né? Você volta apagando. Ela não tem a tecla Delete, tá? E não tem aquelas teclas F1 ou F2, ou seja, aquelas chamadas teclas de funções, né? O resto é que se assemelha muito ao teclado do Windows. Essa tecla aqui é a tecla de procura de Search, né? É uma lupa. A gente vai usar ela com algumas combinações de algumas teclas de atalho. E esse teclado, ele não tem, né? Uma tecla com três caracteres que você tem no Chromebook, tá? Por conta disso, ele não tem mais uma tecla chamada ALT de ER. Geralmente ela fica aqui, né? Quando a gente quiser usar a tela de cima, normalmente a tela, desculpa, a tela do caractere baixo, né? Ela é normal. Se você quiser apertar 7 aqui, você aperta o 7. Se você quiser ler comercial, você aperta o Shift, né? Que é essa tecla aqui. Geralmente ela tem uma setinha pra cima, né? O Shift com a setinha pra cima apontando que se for uma tecla, se ela tiver somente um caractere, se for uma letra, ela vai pro maiúsculo, né? E se for uma tecla com dois caracteres, o Shift é pra você utilizar o caractere de cima. ALT GR, ALT BAR GR, né? Quando a tecla tem três caracteres que, infelizmente, não tem aqui. Pronto. Então, já a gente vai dar, eu vou dar uma atenção à questão dos teclados, botões e atalhos, né? Que é importante. Já falando sobre o Chromebook offline, você consegue trabalhar com o offline, o Google Drive, tá? Esse conceito de offline tem muito a ver com o armazenamento na nuvem. É uma tecnologia, hoje, que está cada vez mais presente e eu digo que é o futuro, tá? Hoje, praticamente, não se usa mais pendrive. Assim como DVD, CD, DVD, são tecnologias mortas, né? Não se usa mais, a não ser algo bastante específico. O pendrive, ele também tende a desaparecer. Justamente por quê? Porque esse conceito de nuvem está cada dia mais solidificado, né? Internet rápida, sempre disponível. Se a gente puder utilizar, guardar nossos documentos na nuvem e ter a certeza que, a hora que quiser, ele vai estar disponível, se ele preocupar em perder o pendrive ou ele planificar por algum motivo, né? Isso te dá uma produtividade muito grande, te dá uma tranquilidade em relação a você guardar documentos e saber que eles estão acessíveis a qualquer hora, a qualquer momento, tá? Armazenamento local. O trombudo, né? Ele também tem um armazenamento local, ele também tem um drive SSD. Ele é pequeno e é justamente para isso, para incentivar você a utilizar a nuvem, para você conseguir colocar os seus arquivos de forma segura, né? E acessível a qualquer hora, a qualquer momento, tá? Então, tem um HD local, sim. A gente vai conectar um e-book para te mostrar, de uma forma mais prática, né? E você também pode fazer instalações de apps e extensões, que são, assim, melhorias, tal qual nos braços, né? Se você colocar uma extensão, digamos, no Chromebook, eu consigo colocar a extensão do Canva, né? Que é uma ferramenta de edição de vídeo, de texto, de imagem, de apresentação. Aliás, eu estou utilizando o Canva nessa apresentação e a fluidez, o design dele é fantástico. Então, os principais atalhos no Chromebook, né? Um dos principais que eu faço questão de utilizar é a captura da tela, né? O print da tela, print da tela. Deixa eu fazer um exercício. Vou sair daqui e tentar colocar o Chromebook. Gente, um dos atalhos mais importantes que tem no Chromebook, no Chromebook, é... Deixa eu ver se eu consigo... Pronto. Está aqui. Está tendo aqui o Chromebook. Eu já falei a montar, tá? Quando você coloca dois dedos aqui, seleciona qualquer parte. É necessário dar prazo aqui. Mas ele queria... Ah, não. Valeu. Pronto. Quando você coloca dois dedos, automaticamente ele abre o menu. Está vendo esse menuzinho aqui, ó? Pronto. 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 Então, digamos que eu queira alguma propriedade em relação à aba, né? Do URL. Ou seja, quando eu clico, ele vai me dar as informações. Ok? De dar um link de propriedades onde eu posso selecionar, transmitir e voltar. Uma vez eu duplico aí. Ou seja, eu abri essa opção, essa janela, né? Essa... Eu chamo a janela Petrol, né? Com as opções de salvar, de copiar, recortar, colar, imprimir, salvar como. É, basta dois dedos e ela abre, ok? De uma maneira bastante prática. Voltando à captura de tela, né? Na captura de tela, você pode... Control, Shift e aquela tecla. Ele vai te dar essas opções, tá? Que opções são essas? Arrasta para selecionar uma área de captura. Olha, digamos que eu queira capturar o novo daqui da Google. Pronto. Quando eu clicar aqui nessa imagem, que é uma câmera fotográfica, né? Ele tem uma câmera fotográfica. Se eu clicar aqui, automaticamente, essa imagem é guardada. Tá vendo aqui, ó? Então, ele gravou, tá vendo? Ele está vendo aqui. Eu capturo de tela agora, nesse exato momento. Então, mostrando a pasta, editar, excluir. Se eu quiser editar, ele vai abrir e eu vou te mostrar na pasta. Dei dois cliques, né? Automaticamente, aqui, o Skin Shot. Deixa eu apagar isso aqui. Que está no curfiminho da nossa reunião. Nossa apresentação. Pronto. Se eu vou dar dois cliques, ele vai abrir. Foi o novo da Google que eu recortei e soltou. Tá? Então, voltando novamente aqui. Ctrl, Shift e a telinha. Essa tela aqui, ó. Essa tela, não. Essa tecla, na verdade. Deixa eu ver se está mostrando aqui. Estou fazendo malabarismo. É isso mesmo. Pronto. Eu utilizei o Ctrl, Shift, essas duas teclas seguradas simultaneamente. Mas a terceira combinação que é essa daqui. Eu posso fazer, se não me engano, é Ctrl. Essa tecla, ela vai fazer o print, o screen da tela. O Ctrl, Shift é um print screen, digamos assim, onde eu tenho várias opções. Ele me dá outras opções. Tá? Então, deixa eu voltar para lá. Aqui, para o Chrome. Ok. Então. Novamente, é... Arraste... O que é que eu te digo, né? Arraste para selecionar uma área de captura. Ou seja, eu tenho todas as opções que eu quiser, eu tenho. Eu posso selecionar. Se eu não gostar, eu estou fora. Posso ir para uma outra tela, ou um link de ícone. Eu tenho toda a opção. Eu posso até dar... Selecionar toda a tela ou parte dela. Eu posso localizar, centralizar, né? E eu clicando aqui, eu vou capturar. Nessa opção também, ó. Aqui embaixo, ele me dá um ícone de câmera e um ícone de vídeo. Ou seja, se eu clicar aqui, ele começa a gravar a tela. Tá? Eu preciso dar mais duas opções. Esse daqui, ó. Free Screen. Quando eu cliquei aqui, automaticamente, ó. Ele ocupou toda a tela. Aqui, você vê que ele tem o desenho, né? De um quadrado. E o mais um. O que é esse mais? Esse mais um é o poder. Tá vendo aqui o mais um? É eu poder, né? Direcionar o que eu quero. Então, se eu estiver fazendo uma gravação. Com vida que tá em vídeo, ó. Já não tô mais tirando do screen. Aí, eu vou gravar. Digamos que eu queira gravar um tutorial. Digamos que eu queira gravar uma aula com um aluno, né? Digamos que eu queira gravar um recado. Digamos que eu queira gravar alguma coisa. Então, tem uma janela específica. E o resto não interessa. Ele só vai gravar o que vai rolar. Tempo. Entendeu? Então, aqui é o full screen. E aqui, eu seleciono o que eu quiser. Quando eu clicar aqui, ele vai começar a gravar. Lembra que eu falei do Linux? Que o Linux é um sistema operacional, digamos assim, seguro. Que ele juge que você autoriza algumas coisas. Por exemplo, aqui é a entrada de áudio. Por default, né? Ele vem desativado. Então, se você quiser gravar no editorial, onde você precisa falar. Você... Vem aqui na capraca, né? Nesse ícone de configurações. Clicando aqui. Liberar o microfone. Pronto. O microfone está para dar importância aqui, ó. Então, está ativado. A câmera está desativada. Ou front pane. Olha lá. Está vendo? Ou seja, eu vou gravar o tutorial, onde eu vou aparecer também. Se você não quiser essa opção, você não precisa. É só ficar aqui desativado. Você vai gravar a sua voz. Tá? Se você quiser também, você coloca a sua... A... 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 Se você for você falando, você dando uma orientação. Salvar como? Salvar em... Ele está dizendo que ele vai salvar em downloads. Ou seja, ele vai salvar localmente. Ele vai salvar no seu SSD. Eu cheguei a falar que você tem uma memória local, você tem um espaço local onde você vai guardar essas informações. Mas se eu quero gravar diretamente, eu quero gravar em outro lugar. Você vai selecionar uma pasta, ele vai abrir aqui, essa janela de diálogo, onde ele tem algumas opções. Você tem aqui Meus Arquivos e você tem o Google Drive. Onde é Meus Arquivos? Meus Arquivos é o arquivo local, tá? O Google Drive é o drive onde você está conectado, ok? Então, você pode salvar aqui, você abre o Google Drive e você clica aqui em nova pasta. Nova pasta. Aí você seleciona meu vídeo tutorial matemática. Ou seja, você vai gravar um vídeo, né? Ou escutando uma equação de primeiro lado, de segundo lado. Ou qualquer outra informação. E você já deixa configurado para ele gravar dentro dessa pasta. Às vezes ele vai ter o trabalho depois de salvar local e subir para a mídia, subir para o seu drive, ok? Então, no momento que eu concluo, pauso a gravação, automaticamente ele vai gravar nessa pasta que eu coloquei lá nas minhas configurações, é isso? Positivo. Isso. Aí, do contrário, ele vai salvar no download. Ele vai salvar no download. A outra opção é o download. É uma pasta local. É uma pasta local. Local. Eu até mesmo falando, aqui é a cara do Chromebook, tá? Certo. Esses são os ícones, digamos assim, padrão que você coloca, não precisa ter estante. Certo. Lembra o ambiente, quem tem Macbook, aquele ambiente Apple, vai saber do que eu estou falando. Certo. Estante, tá? Dentro da estante você tem um ícone chamado arquivos. Olha lá, eu acho que eu estou marcando, tá? Sim. O que você abre aqui, ó. É o menu explorer, ele lembra o menu explorer do Windows. Sim. Onde ficam as pastas, né? E aí ele tem dois locais. Hum, é dentro do Google Drive e outro local, meus arquivos. Certo. No caso dos downloads, quando eu desligo o equipamento, o que foi para os downloads se perde, considerando que é uma memória curta e temporária e que ele é baseado na memória, ele foca mais nessa memória da nuvem? Tá. Você lembra que eu falei da conta de alunos? Se você utilizar a conta de alunos, automaticamente ele apaga. Se você entrar com a conta, essa conta que eu estou aqui, é a conta que me pede. Não é a conta de alunos. Sim. Então, eu entrei, né? Com a checa de alunos, minha conta pessoal está aqui. Aqui é a conta do setor, né? Primeiro setor. Certo. Aqui, nesse caso, ele não vai apagar. Mas, se eu entrar com a conta de alunos, automaticamente ele apaga. Mesmo com o download, ele não vai apagar, nesse caso, né? Na conta do Anupec que você foi explicando. No professor, não. Não. Entendi. Entendi. Obrigada. Então, voltando, né? Aqui na ordem, Ctrl, Shift. Pronto. Então, eu coloquei aqui em Vindigo, né? Vou desgravar aqui. Deixa eu colocar aqui para melhorar. Para vocês verem, né? Pronto. Então, eu tenho aqui o Boot Screen, né? A captura de tela ou a gravação de tela. Então, eu escolho. Eu escolho. Você pode fazer. Ctrl, Shift. Tem atalho. Ah! Um dia eu não consigo... Eu não consigo utilizar. Quando você clica aqui nessa bandeja de ídolos, tá? Você tem aqui a data, a informação de hora, bateria, né? A internet, bateria e algumas coisas relativas à notificação. Quando você clica aqui, ó. Então, ele te dá a opção à conta, notificações, captura de tela. Eu acho que o Google vê isso aqui como um ponto importante, né? Que ele deixou, né? Como uma forma, uma forma, assim, bastante, bastante fácil de você acessar. Então, você tem aqui também aquela... O ícone, né? O ícone, né? De você acessar a captura de tela. Então, a gente tem a captura de tela, que ele fica aqui. Eu arrasto da melhor maneira. É só eu escolher o que eu quero. Eu posso centralizar, mover, tá? Ele não vai capturar enquanto eu não clicar aqui em cima. Ok? Vídeo, a mesma coisa. Então, eu cliquei aqui no vídeo. Ele abriu a câmera. Clicando aqui na catraca, né? Nas configurações. É... Você viu que eu já o formizei. Na primeira vez que eu abri aqui, não estava. O computador não estava autorizado, não. O microfone já está autorizado. A front camera já está autorizado. Então, você desativar e desaparece. Ele vai gravar somente a tela. Tá? Então, eu já disse aqui que você pode salvar em downloads ou a pasta. Você fica aqui. Quando eu nomeei e coloquei a pasta, ele já está dizendo aqui, ó. Vai salvar onde? Meu vídeo de tutorial matemático. Tá? É... Pronto? Então... Bora lá. Vou gravar. Vou colocar aqui pra ele. Vou colocar um. Vou gravar um tutorial. Aqui. Ele vai fazer a provagem regressiva, né? Vai fazer três. Provagem regressiva. 3, 2, 1. E começa a gravar. 3, 2, 1. Pronto. Está gravando. Então, digamos que eu queira ensinar aos alunos a procurar um vídeo. No... No... Desculpa. Então, como é que a gente consegue procurar um vídeo, né? De várias maneiras, a gente acha que é fácil, mas a gente termina se batendo. Se essa internet não está muito boa, está um pouquinho lenta, mas está linda. Pronto. Pronto. Isso aqui é o canal... Aqui é o canal da Secretaria, tá? É... Digamos que nós procuramos um professor de matemática, ele quer um vídeo de equação de primeiro grau. para indicar os seus alunos, tá? Então, eu coloquei aqui na barra de pesquisa o título. E ele te dá aqui algumas milhares, centenas, dezenas, milhares e milhares de páginas para você escolher. Um filtro aqui, ó. Um filtro aqui, ó. Nós podemos filtrar essa busca, né? Por data de upload, né? Tem de publicação, não interessa. Esse é um assunto que não precisa ser necessariamente atualizado, tá? O tipo de vídeo é um canal. Eu aconselho a procurar um canal, né? Aí você já vai mudar para um canal de matemática. Procurou matemática. Procurou matemática. Ele vai, de novo, te dar muitos resultados clicando em filtros. Aqui. Canal. Ele procurou canal. Dentro de canal, a gente pode procurar por relevância, características de áudio, a duração, né? Em quatro minutos. Aqui também não interessa. Então, como simples, uma procura de vídeo, nós procuramos por o tipo, eu quero canal. As características que você pode escolher aqui. Qual é o tipo? Qual é o tipo? Se estiver fazendo. Eu vou lá fazendo agora, né? Definição. Autodefinição. Papo. Tá? Legenda, assim. É... Como você pode utilizar, se não precisar se preocupar com direitos autorais, tá? Isso é importantíssimo também. A gente não pode usar qualquer coisa. A gente acha que pode não ter mais. E, em realidade, você dá para ver, contagem de visualizações, classificação. É contagem de visualizações, né? Exatamente, por um vídeo de ontem, ele recebe, opa, ele fez de menor para o maior. Vou publicar novamente, contagem de visualizações. E, depois, você vai classificar do maior para o meu. Não acentei, e aí você vai não classificando como deveria, tá? Por parte de dizer para vocês. Realmente, você toca no site de matemática. Tá escrito, sei lá assim. E aí, hoje, já... O site já começa mal. Ok. Então, você tem aqui 49 e 2 visualizações, né? Uma de vida matemática. Então, você... Você tem algum parâmetro para ver essa hipótese. Isso significa que esse site foi verificado, né? Ou seja, o YouTube já verificou a ofensidade desse site, tá? Então, é uma informação interessante também. Então, eu digo, vamos, se não tiver matemática... Não tá em português. Eu vou clicar sobre... Espedida a matemática. Não. 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 Mas, tudo bem. O que eu quero passar aqui para vocês, na verdade, é que você pode classificar dentro do... Uma vez dentro do canal, você pode buscar dentro do canal a informação que você achar melhor. Aqui, você vai para o canal, até mesmo, muito bem, muito, 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 muito. E, dentro do canal, você busca. Dentro do canal, você busca o canal final. Aqui, 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 equação. Bem. Nosso vídeo já tá... Nossa... Nosso vídeo já tá realmente adiantado. Então, até que eu devia gravar um tutorial... Tá, esse vídeo não tô muito bem sucedido, não. Mas, como é apenas o teste, está valendo. Então, ele bota essa bolinha de verde aqui, com o centro de vídeo social, você clicou aqui, automaticamente separa a gravação. Não dá pausa. Parou. Tem que pausar e continuar novamente. Clicou aqui e separa a gravação. Pronto, parou a gravação. Ele te mostra onde está. Nós podemos ver onde essa gravação nos encontra. Está valendo aqui os arquivos. Você lembra que eu gravei no meu Google Drive? Olha, que é o meu tutorial matemática. Olha ele aqui, deu 27 megas e alguma coisa. Ou seja, ele já gravou e tirou da máquina local e subiu, né, que colocou já dentro do Drive. Está aí o tutorial. Então, como é que a gente consegue procurar um vídeo? Tem várias maneiras. Às vezes a gente acha que é fácil, mas a gente está indo se batendo. Não sei se a internet não está muito boa. Está um pouquinho lenta, mas está indo. Pronto, vocês viram lá, né? Deixa eu voltar aqui para ficar junto com vocês. Aí, até então, foi a capida de tela, né? Que eu gravei de uma maneira muito tranquila, muito fácil. Ou seja, eu acho uma ferramenta fantástica. O professor pode utilizar isso aqui para gravar um tutorial, gravar um vídeo, enfim, eu achei muito, muito, muito bom. Ok? Então, continuando com a nossa formação. Então, o primeiro foi tirar o print, né? O print da Bela Contra, achei que você mostrou a janela, que eu já mostrei, que é a facilidade de você printar e gravar vídeos, né? Ativar e desativar o Tex-Lock. Você lembra que eu falei daquela luquinha do teclado? Então, o Alt, esse pesquisa, essa janela aqui, está vendo? Ou essa tecla, desculpa, essa tecla aqui, ó. É a Lupa. Então, Alt, Lupa, ele coloca em Caps-Lock. Ou seja, no teclado, você tem o Caps-Lock, né? Você aperta, ela fica com disciplina de maiúscula. Então, se você apertar, deixa eu botar aqui, novamente, aqui, na tela. Fazer uma lavaburizinha. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, Alt, Tex-Lock. Vocês viram que apareceu aqui, ó? Apareceu aqui na... Deixa eu dar um... Um screen, deixa eu ver aquela cheia. Bom, quando você dá Alt e a luquinha, ele aparece e desaparece, tá? Ele está me dizendo o porquê. Ele está me dizendo que está em Caps-Lock. Aí, está vendo? Caps-Lock está ativado. Se eu botar Alt, luquinha, desativa. Alt, Lupa, Caps-Lock está ativado. Ou seja, aqui, Caps-Lock está ativado, né? Aqui, jogamos muito direto a exe. Alt, Lupa, Caps-Lock, Alt, Lupa, mais. Isso é o gerador de tarefa, que é o Pesquisa-S, né? Abre e gerenciador de arquivos, que a gente já viu, que é aquele íconezinho que fica lá na estante, né? Que parece uma pasta de arquivos, que lembra o do Windows também. Bloqueia a tela. Pesquisa, né? A luquinha, o L, ele vai bloquear a tela. Se você quiser se ausentar de um ambiente que vai deixar o outro se elevar, você bloqueia a tela. E vem todos os atalhos do Chromebook. Isso é interessante, tá? Se você tiver alguma dúvida, precisar acessar um atalho, é bastante simples, tá? Você vai no browser e pesquisa. Pesquisa, pesquisa, atalhos, Chromebook. É a primeira resposta, né? É o primeiro link da procura. Então, você clicando em atalho Chromebook, ele vai te dar todas as informações possíveis e imagináveis sobre atalhos. E é muita coisa. Você tem muito atalho e você procura. O que você quiser abrir aqui, ó. Abrir uma janela anônima. Controlei. Abrir uma nova janela no modo de navegação anônima. Nova janela. Abrir uma nova guia. Última guia. Abrir muito e rápido. Página pra cima. Auto, seta pra cima. Página pra baixo. Olá, barra de espaço. Uma coisa interessante também que você pode navegar. Deslizando também dois dedos. Você consegue, com dois dedos, se desliza, né? De uma maneira muito prática. A navegação entre abas ou desliza, né? Uma forma muito boa. Praticamente, a gente finalizou o treinamento sobre Chromebook. Praticamente, todas as informações em relação ao Chromebook foram passadas. Vamos citar agora em relação ao Gmail, que é um e-mail na Google, acho muito importante. E Gmail. A nossa, a nossa, a parceria que essa gente tem com a Google, né? É... 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 da escola, a arquitetura da escola solicite a criação desse e-mail ao NUTEC. Se você já tem e por algum motivo você esqueceu a senha, vai solicitar essa mesma recuperação de senha para o setor do NUTEC. A conta institucional e a conta pessoal, as duas missões diferentes, eu já falei, se você pode ter uma conta institucional, pode ter uma conta pessoal, não tem problema nenhum. Você tem que logar naquela opção logo na primeira tela, adicionar usuário e você consegue colocar a institucional e a pessoa uma conta de e-mail pessoal que não tem muita... que é a mesma coisa, vai responder do mesmo modo. integração de ferramentas Google, planilha, apresentação, formulário, uso inteligente do gmail, planilidade, busca de mensagem e marcadores de direcionamento. Vou fazer uso aqui novamente, vou voltar. de que forma eu chego no no gmail. Tem várias formas. Você clica no gmail, visita no gmail, é claríssimo, ele vai ser levado para o gmail. Aqui a conta, a conta institucional. se você clicar no aba, no aba inicial, sempre vai ter esses nove pontinhos aqui, que o Google chama de mosaico. Então, clicando no mosaico, ele vai te dar todas as opções, de todos os... Ele vai listar todos os aplicativos da Google, né? O gmail, os sites, o drive, o Google Meet, contatos, agenda. Aqui é o browser do Google, no objetivo de pesquisa. Aí documentos, você vai ter o Google, formulário, planilhas, apresentação, Google Photos, grupos, né? Ou seja, clicando aqui, você vai ter acesso a todos eles. Mas ele sempre no browser, ele te dá a opção do gmail. Porque a função, a função principal, né? É uma corporação, na verdade, um post, talvez nem tanto, né? A comunicação, nem os apólogos, mas, é... Ele te disponibiliza o link, com o gmail. Então, clicando, você vai ver o gmail. Então, aqui você clica, é... Clicar aqui, você vai escrever. Ou seja, eu acredito que não tenha... Ou seja, não encontro dificuldades em relação a isso, porque... É um e-mail, é um e-mail Google, né? E eu acredito que muitas pessoas têm e-mail Google, se não for Google, é Microsoft, mas a filosofia é basicamente a mesma. Então, Google Drive. O Google Drive também é um conceito importante porque... É... Aquele conceito de nuvem, onde nós... Nós vamos guardar, né? Todo o material que a gente trabalhar. Ou seja, se você trabalhar com a apresentação, ela deve ser salva no Google Drive, se você trabalhar com um eixo, com a flamilha, com qualquer outra ferramenta, esse documento automaticamente tem que ser guardado no... com as vantagens de você utilizar o Google Drive. Primeiro, ele é gratuito. É gratuito, a gente não falha nada para usar ele. No nosso meio pessoal, a Google Drive dá 30 gigas de armazenamento na nuvem. No meio institucional é ilimitado. Você não precisa se preocupar com o espaço. Claro que, de tempos em tempos, a gente tem que deletar algumas coisas que não servem mais. Mas, de certa forma, esse armazenamento não é cobrado. Ele é tranquilo. Como acessar o Google Drive? Então, fala sobre o funcionamento básico dele, ampliando os alunos de arquivos, matérias existentes, produção sobre compartilhamento, edição de tudo que é importante, aplicativos adicionais, armazenamento e integração ferramenta de compartilhamento. Ok. Então, como é que nós chegamos no Drive? Você viu que o que é aqui? Isso aqui é uma barra de favoritos, tá? É um perfaz que você colocar um favorito aqui, esses arquivos que você mais acessa, que você mais utiliza, ou seja, é só colocar de certa forma. Digamos, você tem um site que você acessou, você clicando aqui nessa estrelinha, ele automaticamente ele cria um atalho para você, olha aqui, o icono aqui, ele já está em seu favorito. Explune ele, excluí o atalho, mas se você quiser, você clica aqui, e arrasta ele, posiciona o que você quiser. Pronto. Aqui é o atalho que é o site que você escolher. você gosta de um determinado site, um portal educacional que você está sempre acessando e quer também compartilhar com os professores. Então, você clica aqui, clica, segurou, arrastou, posiciona ele, não interessa mais, é só excluir. Corte com o botão direito, excluir ele, é uma maneira muito prática. Clicando aqui, nessa casinha, ele volta com a sua origem chamada o botão home, no workspace. Tem o Mosaic também, sendo que eu te falei, aqui no Mosaic tem o Google Drive, você pode acessar o Google Drive aí também, ele vai abrir uma página e pronto, essa é a página do Google Drive. Então, aqui você tem o ícone, aqui você tem um botãozinho de novo, com mais uma cruzinha, essa cruz já é um ícone de Tatiana Universal, toda vez que você vê isso no seu site, é para você publicar alguma coisa, você criar, você acrescentar alguma informação, então, quando você clica aqui no Drive, ele está dizendo que você pode criar uma nova pasta, fazer o clube de um arquivo, fazer o clube de uma pasta, você pode gerar um documento, um documento subo, um documento em grana, ou baseado em modelo, de planilhas, a mesma coisa, planilha em grana, ou também baseada no modelo, numa apresentação, também uma apresentação em grana, ou baseada no modelo. ou seja, no modelo, ele te dá algumas opções onde você, tanto na apresentação, no planilhas, ou no Google Documentos, ele te dá algumas sugestões onde você edita e vê quais são o seu tipo de apresentação, se se encaixa nela ou não, e você tira a carta do seu livro, e você tem que botar uma liberdade para criar uma nova ou alterar uma já feita. Então, explicando aqui para te apresentar uma nova parte, a... peraí... a... a... é... e... faço a apresentação nela, aqui ela, me tem nela, ela está em grana, eu posso... fazer o upload de um arquivo que esteja local, até aquele screenshot que eu fiz, ele está fazendo o upload, ou seja, ele já fez, ele já tirou da... automaticamente da máquina, do SSB, da memória, e do Chromebook, e ele já está na nuvem, já está dentro do Google Drive, de uma forma segura, tá? Então, você pode também fazer o upload de pasta, então, se você é uma pasta criada, as filhão, e se é uma coisa assim, só que nem modelar ele, não, eu vou fazer o upload de uma pasta para o papo, mas você pode fazer o upload de pasta também, tá? Quando eu já estou aqui dentro, tem aquele Google Drive, eu criei essa pasta, a minha apresentação reta, ou seja, a partir de agora, se eu clicar aqui, clicar um documento, um documento de um granto, Digamos, é, um texto, um papel, ele se chama como documento de sentido, não é? Isso é o presente, isso é o efeito de dados, como é que a realidade não está? A internet está muito linda. Então, é um texto, não é? Colocando o texto, não está dizendo que está salvando, já está salvando, já está fechado, quando eu clico lá, eu ainda não, não, e deu. Pronto. Salvando. Pronto. Você clicar aqui, fechar, fechei, ele vai automaticamente que está aqui, na página, marcar tudo, dados de visualização, então, aqui, documento que eu criei, novo documento, tá? Outra coisa importante, não é? Isso tem relação ao compartilhamento, de informações, compartilhamento de dados. Pronto. Então, eu criei meu texto, tá? Eu quero compartilhar ele. quando eu clico aqui no compartilhar, ele está disponível ainda não. Compartilhar no documento. aqui tem as pessoas, né, que fazem parte da minha, da minha rotina de trabalho, que ele já me sugere, mas eu posso, adicionar, Janine, então, Janine não estava, ela não está, ela, ela, ela passou, ela, ele sugere, eu vou, Janine, também, Janine, Janine que eu estou procurando, é a Janine Souza. Pronto. Aqui, Janine, estou compartilhando com ela. Aqui, tem a forma de eu compartilhar um documento. Como editor, ou seja, Janine vai poder editar, ou seja, acrescentar tudo, apagar texto, tá? Ela pode apagar o texto, ela pode criar, ela pode colocar informações a mais. Como leitora, ela só vai ler, ela só vai visualizar, mas ela não vai ter oportunidade, não direito de editar, de apagar nada. e ela pode comentar. Ou seja, como comentador, quem está naquela metinha aqui do lado, ela vai poder escrever algumas sugestões. Aqui na caneta, ela pode ter sugestões, né? As pessoas utilizam muito isso, quando corrigem uma redação, corrigem texto, então, ele não altera o texto, ele dá a nota, e aí, as sugestões, ele aponta o que você, o que você, tá, digamos assim, se inscreveu, a palavra tal, de forma errada. Então, quando o aluno abrir, o artigo do texto, ele vai ver os comentários, ela tinha pausetes, ou os acertos, né? O que é isso aí? Ok? Então, a tia já está compartilhada com os amigos, já está acessando como computador, ou leitura, ou editor, vai ser uma data de validade, proporção, prazo, pra ela editar, pra ela comentar, ou pra ela ver, e venceu aquele prazo a gente tem uma semana. Coloca aqui até uma data pra ela comentar, pra ela fazer alguma coisa, né? E depois, remover, por exemplo, remover os acessos. Isso aí é a quarta-feira, 23 de novembro, esse filme em 30 dias, de 30 dias, ou, por seu pé, não precisa de 30 dias não. Deve ter até, voltar até, de novembro, e até o final do dia, e a gente tem aí. Então, o melhor que é, gente tem aí pra, digamos assim, pra comentar, ou alterar, provocante de cura. Isso também pode disponibilizar, também, via lindos, tá? Quando você vê a lindos, você copia o lindos, você pode dar um acesso ao YouTube, na social rindos, ou seja, ninguém acessa. Eu posso, compartilhar-se por toda a secretária, quem que vem no institucional, vai acessar, tá? Ou, qualquer pessoa com o link, atualizando o leitor. Nessa pessoa com o link, ele só vai ser, só vai ter direito de, de ler, aqui o direito de comentar, ou editar. É muito perigoso, você, distribuir o link, né? Sem revogar o acesso, com o direito de, de editar qualquer coisa. Isso é muito complicado. Então, evitar fazer isso aqui. Isso aqui é só mesmo, se uma pessoa for de fora, dá acesso de leitura, ela pode ler, pode, pode copiar, depois, e tiver a informação. ele é segurança, e não utilizar, essa opção aqui, com o link, né? O acesso aqui, sempre restrito. você vai compartilhar com as pessoas que estão dentro do seu círculo de confiança. Fechou? Então, foi muito importante. Aplicativos adicionais, armazenar, compartilhamento de dados. nós já vimos como compartilhar, né? De uma maneira bem simples, tem um botão bem grandão, que é azul, tem um desenhozinho, que eu tenho aqui, de várias pessoas, deixa eu ver se vocês estão, estão visualizando. Então, tem um desenho aqui, de várias pessoas, né? Compartilhar, ou seja, quando você clica aqui, você está compartilhando, esse documento. Assim, e se estiver no, no, no drive, no, a mesma coisa. Aqui é o seu drive, tá vendo aqui, meu drive aqui. Então, dentro do meu drive, você tem pastas, e você tem arquivos. Então, você clicando aqui, aqui, sabendo que essa pasta está compartilhada. Essa pasta está compartilhada, essa pasta, essa aqui não está. Essa pasta não está compartilhada, né? Tem alguns desenhos aqui, você compartilha, realmente, que nós vemos, né? Então, a opção de desenhos, Dezenho de um, de um. Eu clico aqui, com o botão direito, você pode ter compartilhado, separadamente, somente, esse desenho. Aqui ficou, aqui está em branco, aqui está em azul, né? Ou seja, eu vou trabalhar, nesse desenho. E nesses três, aí eu clico aqui, seguro, faço um laço, né? Lacei os três, vai ver que os três estão em azulzinho aqui, está bem? Eles estão selecionados. Então, quando eu selecionar, quando eu compartilhar, vou compartilhar aqueles três arquivos, ok? Se você quiser compartilhar, ah, mas eles não estão alternados, eu quero esses daqui da ponta, e aí como é que eu faço? Vai segurar o control, aí vai clicar em um, aí esse daqui, vai clicar no outro, aqui também, quase em cima, e vai clicar nesse daqui, no outro. Ou seja, esses três, eu não consigo laçar os três, porque eles estão alternados, mas segurando o control, e clicando em cada um deles, eles estão selecionados, e eu vou trabalhar em cima deles. Clicando aqui com o botão direito, né? Aí tem as opções, ok? Aqui é compartilhar. Então, compartilhamento, é a mesma caixa de diálogo, que vai abrir lá. Ou seja, aqui eu vou adicionar as pessoas, né? Aqui, já compartilhei dois, três arquivos com ela, ela automaticamente passou, passando as pessoas, trecante, né? Segundo que o proprietário, é o alma desse documento, acesso ao restrito. Ele está me dizendo aqui, que o documento desse aqui, da minha criança, para a minha eleitora, pode ser restrito. A secretaria, o domínio da secretaria, todo o domínio da secretaria, acessa qualquer pessoa com o cliente. Tá? Então, coloco aqui o nome da pessoa, o João. Esse João, é o alimento pessoal dele, né? Então, ele está aqui, copiar ali em cima. Quando eu clico em ver, tem a minha identificação. Ou seja, eu mando uma mensagem, né? Para ele não, ele se lembrar. Não, por favor, ele vê o desenho, né? É esse mesmo. Você está mandando, para ele estar lembrando, e estar passando alguma informação, né? Ele pode até conversar com você, e uma semana depois, você compartilha o documento. Então, essas informações servem para esclarecer. Tá? Então, a questão do compartilhamento, essa questão de diálogo, né? É sempre a mesma para praticamente todos os aplicativos da Google. onde eu estou faltando. E no Google Drive, existe uma integração, né? Com as herramientas Google, onde você pode já, a partir daqui, você já quer os documentos que você quer, aonde você quer. Ou um formulário Google, uma apresentação Google, um formulário Google, um documento Google. tá? Então, deixa eu ver. Bom. Então, o Google Documentos, A vantagem de utilizar, de se utilizar para a criação de materiais pedagógicos, você pode trabalhar, então, com seus alunos, né? Na redação, em uma atividade de escrita, por exemplo. Tem digitação por voz, tem, eu acho que no ditado, se você estiver digitado, as aplicativas, eles fazem isso, o próprio, o próprio, o próprio, o próprio, o próprio, mas tem essa possibilidade, não, converter foto, o texto, foto, foto, assim, de documentos, também, o próprio, o próprio PDF, pode ver isso. Histórico de versões, é interessante, pode comentar, como já falei, compartilhamento, e conversão para PDF, e o Word. Então, o que você tem, em salvar, um, você pode compartilhar aqui também, fazer o download, no fazer o download, você pode converter, né? Para a DOG, para PDF, fazer a conversão desses arquivos, de uma maneira bastante prática. Criação de formulários, que seria, na verdade, eu vou, devo pular essa parte, que está extensa, nossa, 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 nossa apresentação, Vou disponibilizar um, um livro de um tutorial, de uma maneira mais, mais prática, é, mas seria um, um livro de, ou seria uma oficina, para a gente fazer, é, colocando a mão na massa, colocando, na prática, abrindo e criando, um formulário. não é um livro de sete cabeças, tá? Eu vou mostrar, já é um, já é um, um livro, ok? Então, em dois documentos, né? No, no Drive, você vai selecionar mais, formulários, essa, essa, essa é a, a cara do formulário, tá? Ele tem algumas, 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 algumas características, né? Bem, aqui, é o nome do formulário, você pode alterar, avaliação, avaliação, né? E, afinal, Aí, você coloca o nome da turma, Adapte-se, mestre, enfim, as informações que você vai precisar. Feito isso, ele tem aqui, as perguntas, né? Onde você vai criar as perguntas, respostas, depois que o turno, os alunos responderem, a resposta vem pra cá, e algumas configurações. Criar teste. Quando você cria um teste, né? Primeiro, dentro das perguntas, a gente sempre precisa identificar qual é a correta, se tem uma ou mais perguntas corretas, e atribuir, um ponto, fazer uma pontuação, naquelas perguntas, tá? A liberação da nota acontece imediatamente após o envio, quando é enviado e é confirmado, retorna pro aluno no mesmo instante, quantas ele acertou, quantas ele errou, tá? Posteriormente, depois da revisão, aí ele recebe no e-mail, na conta do e-mail, quando ele coleta o e-mail, ele recebe essa informação, e aqui é o modo bloqueado. O modo bloqueado, ele precisa ser no Chromebook. Quando você configura o modo bloqueado, o aluno, ele não consegue abrir a aba, e você vai pescar a questão numa... numa aba, entendeu? Ou seja, ele tá aqui fazendo a prova, ele crê uma questão, uma pergunta, ele é criado, é dado de malandro, né? E pesquisa a resposta na internet. Então, nesse modo bloqueado, ele não tem esse tipo de acesso. Então, pergunta errada, os pacientes podem ver o mostro de o assunto, a resposta correta, os valores, pontuação padrão para cada pergunta, se você colocar um, pode colocar um, depende da quantidade e da pontuação máxima do seu teste, né? Configuração padrão de formulário, padrão de perigos, né? Coletar endereço de e-mail, ele coleta o padrão, né? Formar as perguntas obrigatórias, também padrão, ele já deu as perguntas obrigatórias. Ou seja, ele não tem a opção de não marcar. É... Ele jogou uma coisa de mostrar a base de progresso, ou seja, ele sabe que, ele começa a avaliação e tem 10 questões. Ele sabe que tem a primeira, a segunda, a terceira. Ele não fica dependendo de saber se a avaliação tem, sei lá, 30, 40 questões. Embaralhar a última pergunta, isso é importante. Ou seja, cada aluno vai ter uma, uma ordem diferente. E o colega, a primeira pergunta é um muito outro, o colega é outro. Ou seja, ele não necessariamente coloca tudo de uma vez uma ordem para todos. Não fica? Então, a gente já vê aqui, você coloca o nome, aqui a pasta, você está mudando o local onde esse formulário vai ser criado. Você clicou aqui, nova pasta, automaticamente se cria a nova pasta, setou aqui e pronto. Ele cria, salvo documento, salvo formulado dentro daquela pasta. Quando você clica aqui, você está esperando, você está dando uma, marcando ele como favorito, dando uma prioridade em relação a alguma coisa. Aqui sim, esses de condição. Aqui, aqui, tem uma paleta, paleta de cores, de aparelho, de aparelho. Então, aqui você tem como você alterar o estilo de texto do cabeçalho, da pergunta, do texto de resposta. Do cabeçalho, você pode escolher uma imagem, ele te dá vários trabalhos, você pode fazer upload também, se não quiser gostar de nenhum, mas você tem que se ligar no formato, é um pouquinho diferente. Então, eu selecionei esse daqui, ele vai carregar automaticamente aqui em cima, a figura. Eu deixo aqui, pelo menos aqui, o diagrama todo. Se quiser, eu deixo aqui. Aí, quando eu tenho perguntas, esse é o formulário. Quando eu fizer o formulário, quando eu clico aqui nesse, nesse, o olhinho, eu vou visualizar o que a pessoa que vai responder o formulário, vai enxergar. Ele vai enxergar o formulário, as perguntas aqui, aquela barra de, barra de, de progresso, quantas perguntas ele fez, já respondeu ou não. Então, aqui é, fazer, desfazer, se encerrar alguma coisa, nesse botão aqui, enviar, vamos fatirar, tirar pelo menos uma pergunta. E aí, o pronome do arquivo, ele, por default, ele renoveia esse título do pronome do arquivo, mas você pode ser diferente. avaliação matemática, avaliação matemática, avaliação matemática, avaliação matemática, saudade, primeiro, semestre. se você colocar aquela inscrição no formulário, se você colocar alguma coisa relativa a isso, tá? Então, vamos às perguntas. Então, primeira pergunta. Na primeira pergunta, aqui é o título da pergunta, tá? A primeira pergunta, geralmente, é, engite seu nome completo. Engite seu nome completo. aqui é uma resposta curta. Aqui são os tipos de resposta, resposta curta, parágrafo. Aqui vai ser uma resposta um pouco mais longa, não? É, múltiplo escolha. Vai ser caixa de seleção, a diferença de caixa de seleção e múltiplo escolha, em campo de escolha você seleciona um. Uma bolinha. Só tem uma opção para responder. A caixa de seleção, não. você tem, você pode marcar, por exemplo, se você pergunta, faz uma pergunta e essa pergunta você tem mais de uma resposta, você tem duas respostas certas, e aí você dá cinco opções de duas opções. Então, ele vai utilizar essa caixa de seleção, né? Lixe, a suspensa, não é o caso aqui. A suspensa é quando você tem uma quantidade enorme de resposta, por exemplo, acontece muito na, no chique de presença, né? O professor seleciona a sua escola, então a gente coloca lá 200 escolas, só que se a gente colocar 200 escolas para ele marcar, o seu marcar vai ficar, vai ficar praticamente por um ponto lá. Se a gente coloca a caixa de suspensão, quando ele clica, abre a 200 escolas, a gente seleciona a escola dele, quando ele selecionou, ele recolhe, e aí ele passa para a próxima, perde, tá? Aí você vai fazer o quilômetro de aqui, até a escala linear, escala linear, é, recorre plenamente, eu desporto plenamente, aí você tem aquelas, é um tipo de pergunta que não tem uma resposta certa, não tem uma resposta única, né? Então, esse é um, é um tipo de pergunta, mas, uma avaliação, geralmente, é pergunta objetiva. Então, ele respondeu aqui, opção 1, você pode, aqui, eu não tenho a resposta, aqui, eu não tenho, eu não tenho, uma resposta certa, que não é a verdade, que eu falo. eu não tenho a resposta, 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 Obrigatória, que é o nome dele. Então, quando você clica nesses três pontos, você vai validar uma resposta. Como isso aqui é um texto, eu não vou citar o meu texto. O nome é texto. Vou apagar isso aqui. Deixa o seu nome. Aqui é a segunda. Aqui é a segunda. Não. Não, não, não. A segunda. Pode... Para... 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 Sobre um apocalipse, para a primeira. Então, a primeira é que é a equação. É a equação. Faltule a equação. A equação. eu estou subindo para a equação. Eu não posso escrever 2x mais mais 5 igual ao equação. Digamos que seja uma equação mais complexa. E você não consiga não fique muito bonito. Você pode colocar uma foto na sua segunda graça. Então, eu vou pegar imagens. Eu vou só dividir essa equação aqui. Vou selecionar essa. Estou assim. Capturar. Já está lá. Eu vou utilizar essa foto aqui. Esse símbolozinho aqui, símbolo de imagem. Estou trazendo. na minha imagem aqui. Hoje eu vou procurar ela. Se lembra que eu configurei para salvar tudo no meu Drive, realmente ele está salvando. Como ele está salvando. Então, eu desfazendo isso. Eu tenho que voltar lá. E aí eu tenho que configurar para ele voltar a salvar ainda longe. isso. Por isso que eu me curtei novamente. Porque ela salvou no meu vídeo tutorial. Falar novamente aqui. Capturar. Já foi. Fechou aqui. Capturar. aqui. E o número mais recente é possível. O número mais recente é possível. O número de x. Pronto. Calcula a equação abaixo. Está aqui a equação. O aluno vai calcular. E aí você vai dar as respostas. Quais são as respostas? As respostas podem ser 3, 1, 5, 5, 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 22. 22. 22. 22. 24. 22. 22. Então, já coloquei o meu título, selecionei múltipla escolha, coloquei para ele calcular a equação, aqui tem as respostas, tá, e obrigatório ele vai responder, é o protocolo ele vai responder, se a questão vale dois pontos, eu clico aqui, é, clica, seleção com base de uma resposta, ordenar respostas corretas, quando eu clico em respostas corretas, ele está me perguntando qual é a resposta correta, se for três, se essa equação aqui só tem uma única resposta, se for três, eu marco ela aqui, aí ele pergunta aqui, adicionar feedback de respostas, feedback de respostas incorretas e respostas corretas, então, a resposta é incorreta, é, você errou, você errou, você pensou, por favor, ver o vídeo sobre a melhor solução dessa questão, então, eu estou dando, eu estou dizendo, ele errou, então, se for uma questão, por favor, ver o vídeo sobre a melhor solução dessa questão, então, eu clico aqui no simbolozinho lá do YouTube, né, aí eu procuro, é, é, eu vou aconselho, é, eu vou aconselho, é, eu aconselho, é, eu vou aconselho que o professor faça isso, tá, é, e sempre a gente pegue um vídeo e coloque aí. Na verdade é assim, o que eu aconselho a você, procura um vídeo e veja, assista aquele vídeo, vê se não está dentro da metodologia, vê se não está dentro da sua filosofia, e aí sim, você recomenda ele, tá? Inclusive pode ser um vídeo que esteja muito adequado com a sua filosofia da escola, com a filosofia do YouTube, porque a gente tem muito vídeo. Então é passando o segundo lado. Eu estou procurando aqui, eu estou procurando aqui. Toda a matéria, passando o segundo lado, toda a matéria. Ainda vou pegar esse vídeo aqui, né? Aqui estou para a pessoa escutando, tudo bonitinho. Então eu vou pegar esse vídeo, copio esse vídeo e coloco também um vídeo para ele. Assim, passei e dividi. É passando o segundo lado. Pronto. Então eu mandei para ele, né? A resposta é incorreta. Eu mandei para ele para vocês com a questão, mandei um link de um vídeo e mandei um link de uma página web para ele, para ele estudar e ver o que ele derrubou. A resposta é correta. Parabéns. Solta. Então pronto. Aí a questão está pronta. Se você aqui tocou a equação, né? A pergunta deste equação, né? Ou seja, é o seguinte, você poderia trabalhar com a poesia, você poderia trabalhar com as questões abertas, você poderia trabalhar com a célula, né? O ponto de uma célula não fica. Eu acho que a célula é o limite em relação à diatividade da pessoa. Eu tenho aqui o limite. Ok? O que você está me dizendo que é a sua célula é certa. É aqui, é a referência. Então a primeira questão. E referência mais uma, eu também posso acrescentar mais uma questão. Você tem uma opção aqui que é inserir pergunte. Se você clicar aqui, o terceiro interdito deve ser um formulário, ou seja, você tem um banco de questões. Avaliação automática, qual que é a avaliação? Alguma questão. Aí, qual que é a avaliação? Ah, não. Não é a avaliação. Mas tem como você importar a pergunta, né? Tem como você adicionar título à descrição, adicionar uma imagem, adicionar um vídeo, né? Você poderia colocar um vídeo aqui. Deixa eu ver aqui só um minuto. Avaliação automática, a civilização automática, tudo é? É, sim, é o meu, é o meu. Avaliação automática e a naturalização automática. Na minha vida, a civilização automática. Avaliação automática, a civilização automática. Olha, que a civilização automática. Veja o livro, desde o livro, do livro, da escuridão do livro, da escuridão da água e a escuridão da cabeça. A água, da escuridão, da escuridão da água. Bem, aqui não foi como uma ideia muito boa, mas, é, eu posso documentar a questão e repetir a questão. Então, contando aqui, em relação à multispares folha, na caixa de seleção. Digamos que aqui tivesse duas respostas, uma equação segunda igual com duas respostas, você vai selecionar a resposta correta mais uma questão. Então, a raiz, as raiz reais, só três, que era três e quinze. Ok? Então, aqui não vai ser mais a bolinha, vai ser o lateral. Bem, na hora de enviar, você tem essas opções. Você envia por e-mail, por links, né? Ou pode incorporar. Só que já não é muito mais, aqui já não é, não interessa para a gente. Mas, você pode copiar o link, você clica aqui no seu link, copiar, aí você pega esse foco lá, e coloca no e-mail. Quando o aluno receber, ele clicar no link e vai abrir essa página. que é a página da regra da avaliação dele. Pois é, gente. Então, a ferramenta do palmo-alho, ela te dá um leque de absurdos indignantes de avaliação. Eu sei que eu sou um e-mail professor que se livra no lugar da avaliação, e tem esse tempo útil para fazer, digamos assim, dar mais aula, né? Mas, essa ferramenta precisa ser muito trabalhada, porque ela não dá essa resposta, né? Quando você clica aqui nas respostas, e você gera uma planilha, essa planilha, ela não te dá informações tão bonitas, tão redondas, não. Então, é preciso saber perguntar e até perder da resposta a resposta correta, que vai ter uma grade de respostas. Se o formulário é bem feito, você vai ter respostas atualizadas. A criação do formulário, com isso a gente encerra nosso treinamento, tá? Aqui é o canal de comunicação da Unitec, o e-mail é unitec.ferentesantano.pa.gov.br. E o nosso canal, o Ceduto Ferentes Santano, nós ficamos na sala 14 da Secretaria de Educação, no segundo andar. e até o livro do Salles, né? Em casa também se aprende. Então, eu agradeço de todo o coração essa formação que tivemos com vocês. Um beijo pra vocês, até nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente.